Shalom, amigos! Sou o Rabino Jacques Kukerkorn, com mais um segmento de Pergunte ao Rabino. Ludmilla, de Goiânia, pergunta sobre qual é a visão do judaísmo em relação à tecnologia, se nós cremos que a tecnologia pode descobrir coisas que vão além da Torá, e ela faz referência a uma pessoa que ela conheceu ortodoxa que se recusa a aceitar, por exemplo, que o homem pisou na lua. Bom, eu posso te responder de várias maneiras. Primeiro, estar contra a novidade é uma coisa que existe em muitos segmentos tradicionais. Eu creio que, quando existe todo mundo de um jeito só, e um grupo começa a se diferenciar por ser mais liberal, os que não são liberais se diferenciam se fazendo mais radicais. Quanto mais um grupo for para um lado, em reação o outro grupo vai para o outro. Especificamente, eu penso no Hatam Sofer, que é um Rabino muito famoso, que é conhecido por reutilizar uma coisa que diz no Talmud, que diz O que é novo é proibido pela Torá. O que ele fez foi usar um texto que existia no Talmud, que tinha a ver com que tipo de trigo, você pode comer quando, e o Talmud fala do trigo novo, esse é o novo que é proibido da Torá, mas ele se referia a tudo novo. No caso, o que preocupava, o que realmente preocupava o Hatam Sofer, era que ele viveu no século XVIII, começo do século XIX, era o começo do movimento reformista. Claramente, as ideias do judaísmo reformista perturbavam ele demais. Por isso que ele dizia que tudo que é novo, qualquer novidade, é proibido pela Torá. Agora, evidentemente, o judaísmo não é assim. Veja, você me fez uma pergunta pelo computador, eu estou respondendo agora, usando o meu telefone celular, gravando isso aqui, que depois vai no YouTube. Portanto, nós judeus usamos a tecnologia para promover o judaísmo. E até mesmo os judeus ultra-ortodoxos em Israel, aqui nos Estados Unidos, muitos deles trabalham com computadores, etc. Pode ser que eles tenham algumas restrições em relação ao que eles estão dispostos a assistir televisão, etc. Mas eles não são como, por exemplo, os amish, que são contra usar eletricidade, etc. O judaísmo é muito progressista. E, falando em judaísmo progressista, a última parte da sua pergunta é se a tecnologia pode ensinar coisas que não estão na Torá. Desde a perspectiva reformista, eu diria que sim. Vamos começar assim, da perspectiva ortodoxa, não. Porque um ortodoxo, ele acredita que Deus revelou a Torá no Sinai e tudo foi revelado lá. Enquanto que o judaísmo reformista acredita que Deus está constantemente revelando coisas para nós, que nós temos ou não a capacidade de entender. E, portanto, uma nova revelação tecnológica, científica, psicológica, tem o mesmo valor de uma revelação do Sinai. Ou, se nós descobrimos alguma coisa hoje que vai, digamos, contra o que diz a Torá, nós temos que usar nossa própria lógica, nossa própria autonomia, para decidir se eu acho que isso é válido ou não. Eu creio também que essa ideia pode ser de ter liberdade, de poder decidir por você mesmo, de poder pensar, é uma coisa que deve dar muito medo para muita gente, porque, no final, eu acho que o pessoal quer ser mandado. Capaz que você gostaria que eu estivesse aqui e dissesse, faça isso, faça aquilo. Mas, em boa consciência, eu não posso. A minha função como rabino é ensinar, é, mais do que tudo, te ensinar a pensar por você mesmo, ou por você mesmo. No teu caso, você mesmo, a Ludmila. Não hesitem de perguntar mais no www.britbraha.org. Shalom.